Olá, tudo bem contigo? Aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Vamos fazer duas questões aí, tá bom? Qual o valor da equação? Uma questão aí bem fácil, você vai passar o 5 lá para o outro lado, ele está somando aqui, ele vai vir subtraindo. 20 menos 5 é quanto? 20 menos 5 é 15, então 3x é igual a 15. Esse 3 tem um sinal de vezes oculto, ele vai passar agora dividindo o 3. 15 dividido por 3 dá um total aí de 5, tá? Portanto, aqui ficou a letra C, tá bom? Deixa aquele like aí para a gente, nós vamos para a segunda questão agora, tá? Se você jogar um dado justo, né, de 6 lados, qual é a probabilidade de se obter um número ímpar? Primeiramente, vamos ver que número que pode sair no lançamento de um lado. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esses são os elementos, né, que podem cair no conjunto. Então, a probabilidade, sempre a probabilidade de um número ocorrer, né, é a quantidade que nós temos total embaixo, né, e a quantidade que pode sair em cima, né, ímpar, quem que é ímpar? O 1 é ímpar, o 3 é ímpar e o 5 é ímpar. Então, nós temos 3 valores ímpares. De um total de 6, embaixo vai o número de elementos do conjunto total, que é 6. Em cima vai o número de elementos do conjunto que ele está pedindo. Ele está pedindo qual a probabilidade de se obter um número ímpar. O conjunto dos números ímpares são 3 elementos, tá? Aí nós vamos simplificar aqui, ó, dividir por 3 em cima e por 3 embaixo, né, vai dar um total aí de meio, tá? A resposta é a letra A, tá, gente? Pessoal, se você chegou até aqui, né, faça, é sério mesmo, tá? A gente precisa aí que você comente, compartilha e curta, tá? Pelo menos uma dessas 3, se você não fizer, acaba atrapalhando, né, o YouTube não vê o nosso vídeo como relevante. Nossa, nossa visualização caiu muito, tá? Então eu peço aí pra você fazer uma dessas 3 coisas, tá? Também ativar o sininho lá, tá? Muita gente aí é inscrito no nosso canal e não assinou, não clicou no sininho, ativando todas as notificações. Aí isso também impede você aí receber, né, as notificações dos nossos vídeos. Deus tem um projeto especial pra cada um de nós, né? Se nós crermos e se voltarmos pra ele, nós veremos a glória dele.